Eu não falei que a Deborô ia aprontar? Eu não falei? Você que tá em casa foi falar disso. O que você vai fazer? Você manja de cortar cabelo? Você não é o Rafael. O Rafael é bom no que ele faz. Não, você não sabe, espera eu falar. Você conta piada? Gente, eu fiquei inspirada com essa história do Rafael. Eu resolvi mostrar meus dotes aqui. Eu sou cabeleireira, cabeleireira de mão cheia, não sabia? Bom, vamos lá. Você tem coragem? Vou arriscar. Eu tô precisando cortar mesmo? Tô precisando mesmo. Pelo menos não pago o corte aí. Marquinhos, mostra aqui a tesoura. Tesoura bem afiada. Meu Deus do céu. O que é que vem aí, hein? O que é isso? Escuta, espera um pouquinho. Calma antes. Tira os pontinhos, o que é pra fazer? Para. Sabe o que é? Isso aqui é brincadeirinha. Não, eu vou cortar. Para, você tá pegando meu cabelo de verdade. Demorou? Demorou? Para com isso? Tá bom, tá bom, tá bom. Chega. Calma, não cortou. Ainda bem que essa tesoura... Olha, ela cortou mesmo, gente. Não era pra cortar? Olha aqui. Eu tô tirando as pontas. É que a tesoura não tá muito afiada. Não sei se dá pra mostrar, mas olha aqui, gente. Olha lá. Tô precisando, né? Não, tá bom, tá bom. Que que é isso? Não, 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 não. Eu não vou passar. Deixa eu terminar. Não, pode parar. Não, agora ficou torto. Não, tá ótimo, tá ótimo. Eu vou na cabeleireira minha lá e acerto. Pelo amor de Deus, vou secar o cabelo. Põe aqui. Guarda isso aqui. Olha, que que é isso? Mas se contor tu deixa arrumado. Olha o que ela cortou no meu cabelo. Eu tô pensando... Ó, ó, e você senta. Aí eu, 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 eu finge que eu tô cortando. Eu falei que eu ia cortar. Você cortou mesmo. Eu tô cortando.